Olá, boa tarde, como prometido, estamos cá então mais um ano para a habitual transmissão deste domingo de Pentecostes, aquele que é conhecido também como o Primeiro Bodo. Damos início à nossa transmissão em direto a partir da Praça da Freguesia da Vila Nova. Tem sido habitual a nossa transmissão base aqui nesta freguesia também, uma vez que o Espírito Santo é festejado aqui com maior força. A verdade é que o Espírito Santo é festejado por todas as ilhas açorianas. Aliás, amanhã também festeja-se o dia dos Açores, dia este, que também é festejado sempre na segunda-feira antecedente, então, depois do Pentecostes. Neste caso, então, estamos na freguesia da Vila Nova, como estava a dizer, porque apesar do Espírito Santo ser celebrado em todas as ilhas, em todas as freguesias, de forma diferente, é realmente na zona do ramo grande que existe maior expressão. E aqui na freguesia da Vila Nova, que também tem como padroeiro o Divino Espírito Santo, é ainda celebrado com maior força, também tendo em conta que ao longo dos anos tem mantido a tradição e este legado com os carros de bois e de toldo, como são assim conhecidos na sua praça. Este ano, se não estão em errução, 28 carros aqui presentes. É freguesia que tem mais carros a embalizar a sua praça e que semanas antes já estão aqui a tomar o seu lugar. Normalmente carros estes que todos os anos estão no mesmo sítio, correspondentes às mesmas pessoas. Temos, então, cerca de 28 carros. As pessoas já estão cá, trazem os seus petiscos para durante a tarde estarem a conviver e a receber toda a gente que por cá passa, não é apenas as pessoas da freguesia, mas sim todas as pessoas que passam por cá e que têm o lugar para realmente matar o bicho, como se costuma dizer, nem da terceira. Mas para já a parte da manhã é sempre conhecida de outra forma. Aqui na Vila Nova é conhecida pela chegada da coroação. A missa teve início cá às 11 horas na igreja paroquial e dentro de momentos também a coroação irá descer, então, pelo calvário, conhecido calvário desta freguesia. Será, então, a chegada da coroação e depois a distribuição do pão e do vinho, feita também pelos mordomos que são encarregues de tratar tudo isto e que distribuem o pão e vinho a qualquer pessoa que por cá passe. É feita esta distribuição, mas durante todo o dia existe pão e vinho para quem passa por cá. Na dispensa da freguesia existe sempre forma de receber as pessoas e depois existem, então, os carros, como eu estava a explicar, carros que existem cá com muitos petiscos e que vão recebendo também as pessoas que passam por cá. É um dia forte, muitos imigrantes também que fazem questão de estar cá presentes, muitos turistas que passam muitas vezes em autocarros, este ano também por iniciativa da Junta de Freguesia foi feita também aqui uma alteração no trânsito de forma a garantir a segurança porque este ano existe esta alteração, mas nos outros anos era possível ver grande movimento de carros e muitas pessoas também no meio da estrada porque é um dia de movimento para a freguesia, um dia preenchido e onde as pessoas estão aqui a conviver e que acabam por estar dispersas um pouco por toda a praça da freguesia. Nós vamos, então, começar agora a nossa transmissão, esta parte da manhã com a distribuição do pão e do vinho. De seguida faremos uma pequena pausa para almoço, mas o nosso direto continua no ar, também a transmitir algumas das reportagens que fizemos durante estas semanas do Espírito Santo, até hoje, ao domingo de Pentecostes, o sétimo domingo. Ainda teremos, então, o segundo bode, o dia também da Santíssima Trindade, mas faremos esta pausa depois, durante a tarde. Retomamos a falar de todo o ambiente aqui vivido, a falarmos também com algumas pessoas conhecidas, alguns intervenientes também na organização deste bode, que apesar de ter os seus mordomos, o bode é de todos e é feito para todos. Ao longo também da nossa transmissão, nós estaremos apenas aqui na freguesia da Vila Nova. A minha colega Célia Machado, enquanto eu estou cá, irá percorrer e fazer alguns apontamentos por outras freguesias. Óbvio que não conseguimos chegar a todas, era ótimo que assim fosse, mas realmente vamos tentar passar por algumas que nos foram recomendadas, por algumas que também sabemos que têm grande expressão, principalmente aqui na zona do ramo grande. Temos já o Alva, Vila Nova, o Lacho, freguesias bastante conhecidas aqui por esta dinâmica neste domingo de Pentecostes, mas sabemos que, por exemplo, no Conselho de Angra, na Ribeirinha, também neste momento estão a decorrer festões, em São Sebastião também os festões são fortes, em Santa Bárbara, e vamos tentar chegar um pouco a todas elas para levar até si, porque sabemos que nestes dias, para quem não pode estar presente, parece que tudo é mais difícil, parece que existe ainda mais saudades, principalmente os nossos imigrantes, que aguardam realmente pela chegada deste dia, e a verdade é que agora iniciamos uma época de muitas transmissões em direitos, também com a chegada das nossas festas de verão, e por isso estaremos cá a cumprir a nossa missão, para levar até si o melhor que existe aqui na nossa cultura açoriana. Já vejo aqui ao longe a chegada da coroação, começa a descer então o Calvário, nós vamos aguardar para que possamos ver em condições também a chegada desta coroação, de todo o império que se desloca, já depois de terem sido coroados na missa que decorreu pelas 11 horas aqui na freguesia da Vila Nova. Será um dia que promete-se, até porque São Pedro este ano está a colaborar, um dia de sol, um dia agradável, está mesmo calor até, por isso um dia bom para as pessoas estarem aqui a festejar e a conviverem, muitas pessoas que pocavam para o santo, como podemos ver, e que realmente estão a aguardar que comece o bode. Já existe muita gente, mas muita mais gente virá a tarde, promete-se, e nós estaremos sempre por cá também a levar até si esta animação, a partir da freguesia da Vila Nova, mas também passando por outras freguesias. Aproveito uma vez mais para agradecer à Casa do Povo da Freguesia da Vila Nova, que também todos os anos nos possibilita também boas condições, o seu espaço, para que possamos aqui estar neste espaço central, com todas as condições para fazer a transmissão. Por isso, além desta ser uma freguesia muito conhecida por ele, o seu bode, também as boas condições que nos estão fornecidas ajudam a que todos os anos possamos estar cá e escolher esta freguesia para começar a nossa transmissão, neste dia que às vezes é longo, termina tarde, mas que vale a pena, e é com muito gosto que hoje toda a nossa equipa está a trabalhar, em prol de levar até si esta tradição, este legado que os nossos santopassados deixaram e que realmente continua de pé, uma fé que muitas vezes é difícil de explicar. Já falamos com várias pessoas e ninguém consegue explicar esta fé que tem pelo Divino Espírito Santo, às vezes até falam com alguma emoção e, portanto, nós vamos levar toda esta essência até si e é muito bom ver que ano após ano, e em concreto nesta freguesia, eu que também sou filha dela, é bom ver que ao longo dos anos tem sempre mantido, às vezes menos carros, mas realmente são sempre mais de 20 carros aqui presentes nesta praça e é bom ver a moldura, quem passa por cá é bonito ver esta moldura e ver que as nossas tradições continuam com muitos jovens também a empenharem-se, a estarem cá neste dia, a conviver e a manter esta tradição. Portanto, vamos despedir por agora, vamos aguardar então a chegada da coroação, mostrar também aqui um pouco do ambiente e continua então na nossa companhia, neste domingo do primeiro bordo, não se vai arrepender, estaremos por cá a cumprir a nossa missão e a dar o nosso melhor. Até já. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Fascista. Já estou cansado de dizer isto, não? Então, por aí, já estou a ver. O que é? 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que esteis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim a terra como no céu. Por nós, que cada dia nos dai hoje, doai-nos as nossas ofensas, assim como nós, por nós, em que nos tenha ouvido, e não nos deixeis queridos a ser passados. Amém. Deus Todo-Poderoso, fonte da graça e coroa dos santos, concedem-nos que, servindo-nos deste pão e deste vinho, que vos apresentamos para receberem a vossa benção, nos esforcemos por vivermos os dons do Espírito Santo, de modo que mereçamos alcançar no céu as graças que vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. É um arco de fogo e água. E a polícia ia ficar. É que é isso aí, é o arco de fogo. Amém. 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 Porcar, na freguesia da Vila Nova, continua então um momento alto, neste neste caso com a distribuição do pão e vinho, como eu disse também no início, a tradição varia de ilha para ilha e até mesmo de freguesia para freguesia. Aqui em concreto é com o pão e o vinho, sei que existem freguesias que inclusive dão carne, por exemplo, mas aqui realmente é esta distribuição, de seguida as pessoas vão almoçar e durante toda a tarde existe o convívio. Por enquanto, ainda enquanto há movimento na praça e quantas pessoas não vão almoçar, vamos tentar falar com algumas pessoas e junto de mim tenho aqui duas irmãs, que sei que também tem alguns familiares no estrangeiro e esta também é uma forma de aproximar as pessoas, encurtar distâncias para quem está fora e de certa forma ajuda a matar a saudade. E aqui a senhora Lúcia, sei que é uma pessoa que normalmente conta os dias que faltam para o bolo, não é? Exatamente, senhora. Todo o ano está à espera deste dia. É. E o que é que este dia tem de especial? Olha, vou dizer-se uma coisa de ser a mim, este dia de bolo, o que eu acho mais graça, tem mais carros bons na Vila Nova que mais que outras fagresias e é mais melhor que tem mais carros para as pessoas verem o bolo, é esse bolo aqui na Vila Nova, é que a gente tem mais pessoal. E todos os anos têm sempre carros, não é? Têm sempre mais que outras fagresias, senhora. E não há então melhor bolo que este? Não há melhor que essa fagresia da Vila Nova. E o que é que se faz aqui no dia de bolo, se tudo o dia? Dão vinho, dão pão e dão favinhos, dão trambolos e uma pisca de vinho nos copos. E é para ficar todo o dia aqui ou não? Ou foi só agora de banho? É para festejar e um dia até à noite, mais ou menos é acabar a festa. Mas no seu caso vai ficar até ao fim? Eu acho que sim, que é muito bom. E depois ainda temos o segundo bolo, não é isto? É dois fichos de semana? É, muito bem, tem mais um. E podemos dizer que todas as festas que existem, esta é a que prefere? É a sua favorita? Exatamente, essa é a melhor festa, tem mais carros bons, senhora. E eu sei que tem alguns beijinhos para mandar, não é? Tem pessoas que se calhar nos estão a ver. Tem beijinhos para mandar para a minha filomena barbosa, que está na América, o pão milotónico a andar, e mais para a minha menção tem São Miguel. E nesses dias a gente sente falta das pessoas, não é? É, exatamente, faz uma coisa estranha. E aqui deste lado também se calhar tem estes beijinhos. E gosto muito de falar nessa entrevista. E ainda vai. Interessa, olha, interessa o povo não acabar com o bolo de atenção da Vanova. É interessa ver sempre todos os anos, o bolo da Vanova encher de carros bons. Eu acho que não vai acabar, tem sempre gente. É interessa mesmo não acabar e para o povo ver o bolo de todos os anos da Vanova aqui e viver de um dia para o outro, de todos os anos para os outros. E dá nem ano, vai apelitando a vida. É verdade. É interessa não acabar os carros bons. Logo não acabar a trecer, é um e tudo, e buscar vinho e tudo. É o que interessa as pessoas que estou aí. É comandar alguma coisa e apelitear. Consola, consola. Consola, é consola mesmo para consolar mesmo. E aqui se calhar tem os mesmos beijinhos para mandar, não é? A minha irmã já disse tudo, pronto, os meus irmãos. Pronto, como a minha irmã disse, já está tudo de cumprimentos para eles. E pronto, e cá estamos neste belo dia de sol aqui na freguesia da Vila Nova. Pronto, é a partilha do Senhor Espírito Santo. É sempre um dia especial para a freguesia. É uma grande alegria. É contagiante. E durante a tarde vai passar por cá? Sim, também vamos estar cá um bocadinho a conviver aqui na nossa freguesia. Pronto, a nossa freguesia é sempre uma freguesia muito visitada pelas pessoas que ainda é um passeio, parei um bocadinho e também aproveitamos, pronto, a ver algumas pessoas que no dia a dia nós não vemos e também é essencialmente a partilha da alegria. E mesmo quem não tem carro, como é o vosso caso, a verdade é que existe sempre espaço para toda a gente. Exatamente. É uma forma da gente natar no carro. Estamos a movimentar-se de um lado para o outro e pronto, é assim. Vejo aqui que a Lúcia já está a provar o vinho, o vinho é bom este ano? É mesmo para conselhar, a intenção de não acabar. Não se pode beber também muitos copos de vinho, não é? É, sei que muitas pessoas ficam meia tontinhas para cair, são coisinhas para conselhar, para os arrores está tudo bom. Muito bem, muito obrigada e aproveitem o bote, obrigada. Obrigada. Viste depois de mim, tenho que se passar todos os anos vim para aqui. É muito bem, é assim com estas pavos. A sua vinha para aqui e para domingo. Sim, todos os anos estou cá. Eu já repito para a sauna, sei bem, já fico a saber qual quem diga a senhora o meu recado. Ok, sim senhora. É sempre muito fácil de falar com o seu patecido. Obrigada. Muito beijinhos para a senhora. Beijinhos. E agora vamos continuar então por cá a ver este ambiente do bote. Ficamos aqui com estas primeiras palavras de pessoas que são cá da freguesia, mas a verdade é que existem muitas pessoas por cá que também não são da freguesia e que vêm ver este bote. Realmente um bote que é também afamado por toda a ilha, por ser conhecido, por ser também aquele que tem mais carros na sua praça. Continuam ainda aqui a recolher algum pão e vinho. As pessoas começam a provar o pão e o vinho, típicos então deste dia de Pentecostes, o dia também do primeiro bote. As pessoas estão a provar e nós vamos ver se realmente também o vinho é bom. Até já. Agora junto de mim tem uma pessoa que já é habitual até falar para o nosso direto, que é o Sr. João. Ele quer que me sinta bem para a sua padaria e que já está aqui a provar o pão, não é? Não esperou. Antigamente, todos os rapazes da minha idade, se que vinham ao bolo, todos comiam a cabeça. Havia fome. Agora, os rapazes já não comem pão. Comem a queijo com pão. Antigamente as que não comiam era pão com coelho, acho que estava dando a vontade dos doidos. E o pão aqui já não foi só a cabeça, já está adiantado. Já está. E o pão está bom, não é? Não, mas queres provar? Não quer, agora não quer. Mas nesses dias parece que o pão até fica com outro gosto, não é? É mais saboroso. Olha a prova lá. E o vinho já provou? O vinho ainda não chegou aqui, mas vai chegar. E eu vejo que também aqui existem os confeitos, as favas, são aquelas coisas que da parte da manhã tem sempre, não é? Sim, mas daqui a bocadinho é que vai ser... É, da parte da tarde depois já há abundância e o convívio. Vai se botar a mesa e o convívio, toda a gente vem aqui. Mas pelo menos de manhã as favas não podem faltar? Nada. E no confeito também já estão. E aqui sei que pronto, foi uma noite longa também a nível da padaria, não é? Vocês, estes dias, são os dias do ano que mexem mais? Ainda tenho algum que ainda está a dormir e escreveu ao bote. Pois foram muitas horas, já que zoei. Foi 48 horas sem nunca ir para a cama. E não acabou ainda, não é? Acabou ainda, ainda essa noite vão se plantar. Às 8 da noite vão começar outra vez a que zoei, passa-me da feira. E vem todos os anos ao bote, todos os anos mete o seu carro, gosta mesmo disso? Olha, está aqui o da Adriana e o teu avô. Isto consola, não é? E mesmo que os anos visse que as pessoas vêm assim? A gente gosta. Se a gente não é gostosa, se a gente não vinha para aqui. Mas olhando para os anos passados, já acha que tem sempre mais gente, menos gente? Como é que tem sempre? Não, está bom. Olha, eu acho que tem 30 carros aí, não era 30? E parece que são 28 por aí. É, parece muito... Ah, estou a enganei-me. Parece que... Ah, Fai, anda cá, o que é que eu não atubo isso aqui? Pronto, o vinho já vem, o vinho já vem, não é? Para que faça o sol, acho que sou o vinho melhor de pão. Aqui, o copo de vinho aqui. A gente fica a saber agora se o vinho é bom, tamanho. Está bom. Ainda não, ainda é cedo, ainda é cedo. É bom? Isto é que é vinho. Vai ser para beber vinho toda a tarde, é bom? Agora botar aqui as favas para a gente provar as favas, está bom? Bota-se a máquina de descansar um instantinho para tu provar as favas, está bom? Não quer? A gente provar a seguir. E quero é saber se o vinho está bom, está bom? Muito bom. Sim, senhor. Pronto, olha aí, que seja um bom budo e que para o ano haja mais, não é? E que venha todos outra vez aqui. Quando a gente se vê, temos vinhos. É verdade. Muito obrigada, um bom budo. Vamos continuar então, porque as pessoas já estão aqui a provar as favas, o vinho, o pão. Realmente, antigamente, às vezes era só mesmo o pão e o vinho e havia umas favas, entretanto, para petiscar. Hoje a abundância já é outra, mas também as tradições vão-se mantindo e pelo menos com as favas continuam aqui a manter esta tradição e estes sabores antigos. Nós voltamos então daqui a pouco, vamos continuar aqui a ver o ambiente. A fila harmónica também já está no palco a tocar e durante a tarde depois também fará um outro concerto. São muitas as pessoas na nossa praça, aqui na Praça da Freguesia da Vila Nova. A fila harmónica também já está no palco. A fila harmónica também já está no palco. Agora estamos aqui junto a outro carro, onde também existem pessoas que estão habituais no nosso bolo, pessoas também da freguesia. E vou começar aqui com o Sr. Francisco, que é uma pessoa também muito ligada à tradição. Já dá muitos anos, todos os anos temos que vir ao bolo, não é? Desde pequenino. Eu não sou muito grande, mas desde pequenino que vem ao bolo. E não podia falhar, não é? Mas logo que tivesse saúde não pode falhar. Era a festa que os meus pais gostavam muito e vinham também. A gente vinha com o pai de Tolto também na altura, na altura dos meus pais. E fui dembalado com isto. E eu há pouco vi atrás de si o seu net, já assim com a cabeça da brindeira, como se costuma dizer. Isto é para continuar na geração? É, é para continuar a família. A gente, eles estão a morar para Angra, mas eles vêm ter com a gente nestes dias. Porque realmente se podemos dizer que isto é o bolo mais forte. Sim, sim. É um bolo muito vivido na ilha toda. Toda a gente gosta deste bolo. Já não vem tanta gente que me vinha, que há uns anos atrás o pão era todo caseiro e tinha muita gente atrás de pão caseiro. Hoje, infelizmente, nas escolas em casa, é pão caseiro, tipo caseiro, mas da padaria. Mas pronto, é o que se tem e tem que se manter a tradição e as festas tem que se manter com aquilo que a gente tem. Se a gente, durante o ano, todo o ano, comemos pão da padaria, porque é que no dia de bolo ainda podem comer pão da padaria. Pronto, é a hipótese. A gente tem que ir conforme estamos. E aqui, em relação aos tempos passados, tem mais carros, menos carros? O bolo foi mudando um bocadinho. Sim, sim. Já teve mais carros, agora tem menos carros, mas a praça está bem composta. Mas faz diferença como as pessoas viviam. Agora as pessoas vêm para aqui para o convívio, mas antigamente era um bocadinho diferente. Antigamente era vir para a festa, não havia tanta abundância. Havia mais contingência das causas. A gente não tinha, o povo não tinha. E agora a grande preocupação é ser para arranjar mordomos, não é? Que às vezes não é fácil. Não é fácil, não é fácil. E no seu caso já fui mordomo até sozinho. Já fui mordomo sozinho de dois bolos. A última vez que fui mordomo, faz nove anos, faz nove anos agora que fui mordomo de dois bolos. Acho que já fiz a minha parte, com a idade que eu tenho. Já representei a minha família, os meus antepassados todos. E na minha época, pronto, eles também é que me ensinaram a isso. O meu pai também foi mordomo muita vez. O meu avô também foi mordomo. E pronto, já fui. E agora também, caramba, está na altura de descansar um bocadinho. Mas estou sempre pronto para ajudar. Quando eles têm ali o pão que dá mais trabalho no mundo, é distribuir o pão. O resto é uma festa. O resto é uma festa. Mas pronto, se a gente está aqui para ajudar, os irmãos, todo o irmão que se preza, gosta de ajudar a irmandade. Irmandade. Se a gente sermos daquela irmandade, sermos desta família. Seja lá quem for, mordomo. Não interessa quem é que seja. Não pode ser tão uma pessoa que a gente não se tem muito bom. Mas neste dia, é para ajudar, é para ajudar. E aqui, o bobo é sempre um dia importante, não é? A pessoa vem deste sítio para a praça e às vezes fica até à noite, não é? Sim, mas vou-lhe a casa, não temos carro. Estou aqui, é mais a minha comodora. Não temos carro este ano. Mas sim, em princípio, de tarde, também estou a pensar. Vim dar uma voltinha. É um dia que se vê sempre com muita gente. Sim, sim. E tem pena da gente não armar carro, mas como não temos carro nosso e andar a pedir e tudo, não é fácil. E por isso, já há um ano ou dois que a gente não arma. Mas já cheguei a armar, está bem. E aqui esta fé no Espírito Santo é sempre um bocadinho difícil de explicar, não é? É, quando ele disse que ia ser mordomo sozinho, fomos os dois bolsos sozinhos e pronto, e o Espírito Santo ajudou. Ele também me tem ajudado a amiga, também tive que eu ajudar a ele, ao Espírito Santo. São pessoas que se agarram muito a esta fé, não é? Os momentos mais difíceis, ele esteve sempre lá. Por isso, quando ele disse que ia ser mordomo sozinho, eu disse, o Espírito Santo tem ajudado a gente, a gente também vai ajudar a ele, não vai ficar aqui. E depois que se está na praça, como se costuma dizer, tudo ajuda. E depois tudo se fez. E fizemos já nove anos e sabe mesmo, só Deus é que sabe se vamos sair outra vez, não sei. E aqui, com o carro na praça, não é? Isto começa-se a tomar o lugar já um bocadinho cedinho. Pô, hoje, este ano até que usamos o carro um bocadinho mais tarde, mas tem sempre um espaço para mais um. E normalmente fica sempre nos mesmos sítios, não é? É, sempre neste sítiozinho aqui dá uma sombra, a gente costuma ficar sempre por aqui. Às vezes um bocadinho mais acima, mas ficámos sempre por aqui neste sítio. As minhas filhas começaram, a gente arranjou um carro e elas foram à sua vida, mas o carro manteve-se, que fica sempre à espera delas e agora tem os noites, tem sempre aqui o nosso aconchego. E é importante manter a tradição mesmo que os noites? Pô, hoje, eles também gostam e ficam em casa a ajudar, a montar a seve e depois de manhã o avô vem aqui pôr as coisinhas e a gente ficamos aqui mais nesse conforto. E isso ainda dá trabalho, tem que se preparar tudo, não é? Efeitar? Pois, dá um bocadinho, nada se... No princípio a minha cunhada ensinou-me como a receita, enfeitava o coarril, então agora já vou, devagarinho, já vou montando a minha seve. E este é um dia que se passa o boi, não é? O dia todo cá. É um dia diferente. E o que é que nunca pode faltar? E vejo que já tem algumas coisas atrás de si, há sempre coisas que nunca podem faltar. Depois tem a massa cevada, que já é a tradição, as favas descoadas e depois vamos arranjando sempre umas coisinhas para fazer um petisco durante a tarde. E aqui neste dia passa muita gente por aqui no seu carro, não é? Exatamente, pessoas conhecidas e isso, colegas. E já há muitos anos que metem o carro? Já há uns anos. Já há muitos anos. Não sei há quantos anos é, mas já... As filhas eram pequenas e elas pediram ao pai e o pai, então fez a vontade e comprou-se a seve e o carro e temos isso guardado e vamos manter a nossa tradição enquanto a gente pedora. Mas mesmo antes de terem o carro e de estarem casados, de terem filhos, antes já andava sempre aqui no bolo, quando era assim mais jovem ou não? Já andava, mas não tinha carro, mas andava cá sempre, de todos os anos a tal. Nós meus pais, minhas irmãs... Sempre foram habituados. Eu acho que toda a pessoa que é da Vila Nova foi habituada. Sempre, sempre. É verdade. Se querem aproveitar para mandar um beijinho para alguém que nos possa estar a ver... Olha, as pessoas amigas e a minha filha mais nova que está no continente, eu vou dizer que a gente ficámos filmados e vou dizer a ela para ela ver na Vitec. A gente manda um beijinho para todas as pessoas que nos conhecem e a minha mãe também estava nas Quatro Ribeiras, que eu sou natural das Quatro Ribeiras. Lá é vivido um bocadinho de frente. Quando era solteira, a gente gostava de vir ao bolo da Vila Nova, que a gente estava muito pessoal, porque lá é uma tradição diferente. Aqui, cada local de é tem a sua tradição e para toda a gente que conhece, um beijinho. Mas eu sei que a senhora quer mandar algum beijinho. É um beijinho para quem nos conhece e bom bolo para quem está na ilha e quem está lá fora, que eu também veja isto e que goste. Muito bem, muito obrigada e que seja um bom bolo. E realmente o bolo, nós já passamos aí, a gente, dessa forma, a gente vai engordar bastante, porque toda a gente nos convida a apetiscar alguma coisa, porque o bolo também é isso, tem espaço para toda a gente e como nos estavam a dizer, realmente vividos de forma diferente, dependente de cada freguesia. Aqui é desta forma, mas da parte da tarde também vamos ver outras freguesias. Agora a coroa vai até a sociedade para o tradicional almoço com as sopas do Espírito Santo, mas nós ainda continuamos por cá há algum tempo. Até já. Tchau. 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 que apareça é para vir cá e para comer e conviver e conhecer novas pessoas. Muito bem, muito obrigada e que seja também aqui um bom bode este primeiro porque ainda falta o segundo e o segundo também para destacar, não é? Oxalá que o tempo permita e a gente vai destacar. Obrigada. Muito obrigada. E é assim que me vou despedir desta primeira parte do bode, mas a nossa transmissão não termina agora. De seguida vamos passar algumas imagens, nomeadamente da parte da manhã, quando as pessoas estavam a preparar os seus carros aqui na praça, à chegada dos carros também algumas reportagens que fomos fazendo incluindo também aqui na freguesia da Vila Nova de croações de outros domingos. Agora estamos no sétimo domingo, mas realmente fomos acompanhando outras croações ao longo destes domingos do Espírito Santo. Vamos passar todas estas reportagens, passar alguns momentos que filmamos relacionados com o Espírito Santo, enquanto fazemos então esta pausa para almoço e sensivelmente daqui a uma hora, uma hora e meia, estaremos de regresso aqui no bode da Vila Nova, onde estará também mais gente e com a minha colega Célia Machado, então a percorrer outras freguesias de toda a ilha não só do Conselho da Praia da Vitória mas de toda a ilha para levar até si, que está aí em casa, neste primeiro bode. Para já, em nome de toda a nossa equipa, despeço-me, agradeço então a companhia neste domingo de Pentecostes. Voltamos daqui a pouco continuo do nosso lado, até já. Apoio da Vila Nova Apoio da Vila Nova Apoio da Vila Nova